Meus amigos, atendendo a pedidos, nós vamos hoje dar algumas dicas de viagem a respeito do Chile. Bem, a gente costuma dividir o Chile em três grandes regiões turisticamente falando. O norte, o centro e o sul do Chile. O norte do Chile é a região onde está localizado o famoso deserto do Atacama, que é indiscutivelmente uma das regiões mais áridas do mundo. Aí, na região do norte do Chile, vale a pena você visitar a cidade de São Pedro de Atacama, uma das cidades mais altas do Chile. Aí, no norte do Chile, também nós vamos encontrar a cidade de Arica. Arica, que já pertenceu à Bolívia. O Chile ganhou a Arica da Bolívia na Guerra do Pacífico. Essa cidade de Arica é a cidade mais árida do mundo. Apesar de ficar às margens do Oceano Pacífico, a cidade de Arica, ela registra o mais baixo índice cloveométrico do mundo. Uma das últimas vezes que choveu em Arica foi na década de 70. No entanto, não falta água. Porque lembrem-se que, atrás do deserto de Atacama, nós vamos encontrar a Cordeira dos Andes. Então, eles derretem a Geleira dos Andes e abastecem a cidade de Arica. Sem falar que em Arica existem várias usinas que dessalinizam a água do mar. Descendo um pouco mais, nós vamos encontrar, ainda no norte do Chile, um dos principais balneários chilenos, que é a cidade de Iquiqui. Uma cidade muito procurada turisticamente no Chile. Então, esses são os três grandes pontos de atração turística do norte chileno. Na região central do Chile, nós vamos encontrar a sua capital, a cidade de Santiago. Uma das mais cosmopolitas cidades da América do Sul. Uma das mais europeias de todas as cidades sul-americanas. Descendo de Santiago em direção ao litoral, você vai encontrar dois dos mais famosos balneários chilenos, que é Valparaíso e Vinha del Mar. Valparaíso é uma cidade histórica que abriga o principal porto chileno. E Vinha del Mar, que é o principal balneário chileno. É a principal praia do Chile. Descendo em direção ao sul do Chile, nós vamos encontrar cidades importantes, como Concepcion, como Talca e Porto Monte e Porto Varas, que são duas cidades localizadas na região lacústria do Chile, muito visitadas. E lá no extremo sul do Chile, na Patagônia chilena, nós vamos encontrar uma das cidades mais meridionais do mundo, que é a cidade de Punta Arenas. Punta Arenas é a penúltima cidade mais meridional do mundo. Só existe uma cidade mais meridional do que Punta Arenas no Chile, que é a cidade de Ushuaia, na Argentina. Então, Punta Arenas é a principal cidade da terra do fogo chilena. É a principal cidade da Patagônia chilena. Então, esses são alguns destinos turísticos importantes que se tem a visitar quando se vai ao Chile. Inúmeros outros destinos ainda existem, mas a gente enumerou aqueles que são mais procurados pelos turistas quando se dirigem ao Chile. Um grande abraço a todos.